Antes de mais nada, Creapower Evolutiva, fundamentada nos princípios da evolução pra dar um boost muito maior do que a creatina normal. Você deve checar o link, leia a ciência atrás da Creapower Evolutiva, leia. Você não precisa comprar, leia a ciência pra você aprender como é que as coisas funcionam. Quem sabe você não consegue replicar, beleza? Olá pessoal, pra frente, porque de lado e pra trás só caranguejo e a gente não é caranguejo. No foco com o Rich Vilela, é isso aí. Bora lá, direto ao assunto. O que é que você tem que fazer pra desenvolver massa muscular? Será que é tomar citrulina? Será que é tomar betalanina? Será que é creatina? Será que é combinação de tudo junto? Arroz e feijão? What? Como assim? Calorias, calorias fazem diferença. De onde elas vêm, faz mais diferença ainda. Quanta proteína? O máximo que você puder. Quanto anabolismo? O máximo que você puder. Constantemente. Anabolismo constante. Hashtag anabolismo constante. Quem criou fui eu. Depois todo mundo começou a copiar. Hoje parece que tem mais de nove mil vídeos usando anabolismo constante. Pois é. Você tem que ficar ligado numa coisa. Pra essa massa muscular aqui. Pra essa aqui. Aos 60 anos de idade. Pois é. Sem tomar porra nenhuma. Você tem que desenvolver alguns parâmetros muito fáceis. Primeiro quero falar pra vocês. Esse livrinho aqui ó. Lançado hoje. Tá no pré-lançamento. Pra você adquirir imediatamente 25 exercícios. Pra desenvolver o look do fazendeiro americano. Pois é. O homem das montanhas americano. Eu aqui não há homem no meio do nada. Já já vai ter a primeira nevada. E nós vamos embora. Buscar o que? Se esconder no meio da montanha. Quem sabe eu pare de fazer vídeo e não volto mais. Pois é. Você tem que ficar ligado numa coisa. Massa muscular é desenvolvida. Através da consistência. Da persistência. Da disciplina que você tem. Mas a sua nutrição é parte integrante disso. Quando eu falo pra vocês que ovos crus. Não tô arrependo nada. Consulte médico, nutricionista. Anvise o cacete. Beleza? Mas é a minha opinião pessoal. É o que eu faço. É cheio de ácido aracidônico dentro dele. O que é isso? 80 miligramas por ovo. Ok? Tem de ácido aracidônico dentro do ovo. 10 ovos, 800 miligramas. A dosagem normal entre 1 e 5 ou 2 gramas por dia. Se você estivesse tomando suplemento. Que a propósito. Bum! Tá aqui. Se você não tá afim de comer ovo cru. Vai na nossa loja. E compra o suplemento que tem ácido aracidônico dentro. Pois é. Nutracente manipulado fresquinho pra você. Só pra você. No seu nome. É isso aí. Por quê? É o melhor cenário. Agora. Se você quer comer ovo. Man. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. O ácido aracidônico está dentro do ovo cru. Sim. Está dentro do ovo cozido? Também. Ok? Não precisa ser o cru. Se você empapuça com muita comida. É uma boa ideia comprar o nutracêutico que eu falei pra você. Agora. Massa muscular. Como é que você vai adicionando massa muscular? Através da síntese proteica. Gerada no treino. E gerada na sua alimentação. O acúmulo das duas. O acúmulo das duas juntas. Empurrando o seu progresso. É o que faz o acúmulo da massa muscular o mais rapidamente possível. Quando você maximiza isso. Está aqui o ebook sobre como você manipula a sua proteína. Está aqui. Não ignora. Não ignora. Está aqui. Olha. Está aqui. Knowledge Power. Conhecimento é poder. Adquire conhecimento. Não ignora. Olha aqui. Vai atrás de conhecimento. Quando a gente fala as coisas para as pessoas. E elas falam. Não. Não é possível. Ele está tomando bomba. Aqui para você. Estou tomando porra nenhuma. Estou zerado. Testosterona externa. Zero. Testosterona exógena. Zero. AES. De nenhum tipo. Zero SARMs. In love com meus peptídeos. Mas são outra pegada. Você que é um malucão aí fora. Que fala que é impossível ficar desse tamanho aqui. Aos 60 sem nada. Você está errado. Sabe por que você está errado? Porque você é um ignorante. Falei. Está aí. Na sua cara. Você é um ignorante. Você só entende de tomar bomba. E disso muito mal. Você vai morrer. Bum. Uou. Uou. Vai morrer. Se cuida. Senão você vai morrer. E não é só fazer laboratorial. Não. Você tem que parar. Tomar lamusantesteroides. Seguindo em frente. Massa muscular. É atingida através. Da consistência. Daquilo que você faz. Você pega o seu corpo. Transforma ele em uma máquina anabólica. Isso aqui é uma máquina anabólica. Você transforma ele em uma máquina anabólica. E depois que você faz isso. Você começa a fazer essa máquina anabólica. Trabalhar anabolicamente todos os dias. Através de que? Através do conhecimento que você adquire. Na aplicação das regras nutricionais do anabolismo constante. E do treino. E do sono. Tudo junto. Mas falta de que? Inflamação. A gente tinha inflamação ruim fora. A única inflamação que você quer é a inflamação que vem do treino. Que é uma inflamação boa. Que é gerada pelo esforço que você faz na academia. As contrações musculares. Que geram proteínas. Inclusive proteínas HOPE. Nós vamos falar sobre elas um dia. Certo? São proteínas fantásticas geradas no treino. E a famosa cascata do ácido arachidônico. Que o nosso corpo gera. E que você pode jogar para dentro. Através dos ovos cruzados. Dos ovos cozidos. E do nutracêutico que eu falei para você. Tem vários lá. Você pode escolher qual o preço que é melhor para você. Ok? Visita a loja. Dá uma olhada. Aprende. O mínimo que você pode fazer. É ler as fórmulas. Cacete. Leia as fórmulas. Como você acha que isso é resultados fantásticos. Sem ter conhecimento. É impossível. Adquira o conhecimento. Está lá. É só ler as fórmulas. É grátis. Você não paga nada para ler a fórmula. Vai lá. Beleza? Agora. Aplicando as técnicas do seu treino. Todos os dias. Junto com a nutrição. Todos os dias. A manipulação do seu sono. Todos os dias. Sem sono. Correto. Você está errado. Não é que você tem que dormir 10 horas por dia, não. Você tem que dormir corretamente. Como você faz isso? Aprende a manipular a melatonina. Tem e-book sobre isso? Tem. É baratinho. Pega o e-book. Inclusive, acho que está até. Você pega um e-book. Você ganha o outro grátis. Dá uma olhada lá. Beleza? Agora. Manipulando o sono. Manipulando a sua inflamação. Eliminando a inflamação ruim. Deixando só a boa. Manipulando o seu treino da forma adequada para você gerar a síntese proteica. Eu coloquei um vídeo. Um treino de nove minutos. Vou colocar o link aqui. Síntese proteica explodindo. Depois você vai para a academia. Faz um treino desse. Você pode gerar o seu próprio treino com o conhecimento que você tem. Quanto a proteína. O máximo que puder. Treino anabólico. Descanso anabólico. Proteína anabólica. O máximo que você puder. Agora. Você vai falar assim. E droga. Posso usar? Pode fazer o que você quiser, meu brother. Ou minha sister. Pode tomar o mundo até o seu. Ih. Fazer bico. Vai morrer. Vai. A culpa não é minha. Vai desencadear um problema sim. Escuta. Vem cá. Vem cá. Se eu falasse para você a quantidade de médicos que vêm conversar comigo sobre pacientes que eles têm, que estão com problemas seríssimos e que precisam de tratamento de peptídeos, pedindo a minha opinião e a minha consultoria sobre como lidar com os problemas que esses caras têm, você ia cair sentado. Você não tem ideia da quantidade de gente que está complicada na bolsa de trágio. E nova, gente nova, tem moleque de 18, 17, 16 anos de idade se entupindo de bomba e parar no médico. E aí o médico tem que tentar salvar a vida do moleque com 17 anos de idade. Para de fazer besteira. Para de escutar o idiota. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você. Se eu contar, os caras que são old school e os caras que sabem, que estão aqui comigo já há mais de 10 anos, eles vão entender o que eu estou dizendo. Quantos caras nos últimos 10 anos vieram e se foram tão mortos de abusos dos heróis que vocês sabiam que estavam no YouTube por aí falando um monte de coisa, ok? E que não está mais com a gente. E se está ainda com a gente, está baleado. Baleado. Baleado ao ponto de ir a óbitos e não cuidar. Pois é. O que acontece? Se você acha que você, herói de história em quadrinhos, que nunca come nada e está sempre massivo, que nunca treina e está sempre massivo e vai tomar tudo que é bomba e você não vai morrer, você está errado. Sabe por quê? História em quadrinhos é história em quadrinhos. Você, meu brother, minha sister, não é nem cara nem menina de história em quadrinhos. A realidade chega para você. Voltou na nossa massa muscular. Como é que você desenvolve a massa muscular? Você come todos os dias proteína primeiro e o resto vem depois. O máximo que der. Você joga ovos para dentro que tem ácido aracidônico o suficiente para ter pelo menos 2 gramas por dia. Tem 80 miligramas cada ovo, ok? Ovo, chega aí, chega aí, chega aí. Ovo cru tem todos os outros fatores do crescimento e os peptídeos que estão dentro dele e que não morreram porque você não cozinhou ele, ok? Estou recomendando alguma coisa. A Anvisa aí no Brasil diz para você não fazer isso. Então seja um bom menino e não faça, beleza? Eu discordo, eu faço, não recomendo para ninguém. Seguindo em frente. Então você tem um cenário do anabolismo na sua alimentação, do anabolismo no seu treino, você junta os dois juntos. E se você prestar atenção no que esse livro está dizendo sobre ciclagem proteica junto com a sua creatina, você vai fazer isso também para maximizar a sua síntese proteica. Quando você faz isso de novo, de novo, de novo, sabe o que acontece com essa massa muscular? Sabe o que acontece com o seu testosterona natural? BAM! Sabe o que acontece com a sua inflamação que não devia estar lá? BAM! Sabe o que acontece com a inflamação do treino que você precisa para ser anabólico pós-treino? BOOM! Pois é. Você pode parar para pensar assim, mas tudo isso, tudo isso é anabólico desse jeito? Meu amigo, nós somos uma máquina incrível de hormônio. Incrível! Eu tenho 600 anos de idade, não tomo nada. E estou agora em bulking, aumentando minha massa muscular todos os dias. Vai acompanhando. O vídeo não tem como você morrer, já está aqui, o vídeo está aí. Não tem como você enrolar o vídeo. Você pode ver um mês atrás e agora que já houve aumento e vai continuar havendo aumento. E vai continuar e vai começar a ter uma definiçãozinha. E vai aparecer devagarzinho. Devagarzinho. A gente vai crescendo. Por quê? Você tem que fazer isso todos os dias, mas você tem que amar isso. Com paixão. Beleza? Então é isso. Segredo da massa muscular massiva. 25 exercícios já disponíveis para você comprar aqui. Com a alimentação que eu faria se eu fosse você. Quando eu tivesse esses 25 exercícios. E você começa a ter aquele shape do fazendeiro americano. E ele é... Ele é um cara que você olha e fala... O cara é homem das montanhas. O cara é massivo. É o shape... Como diz o professor Aguiar, um grande amigo meu. É o shape bélico. Vou dar crédito para ele, porque foi ele que me deu essa ideia. E eu tive uma ideia sobre isso. E nós criamos o bélico. Porque é uma palavra maravilhosa. E o shape é bélico. Pois é. Molecada, presta atenção. Vem comigo. Me segue. Larga a mão dos drogados. Larga a mão dos... Dos noias, dos alamôs e esteroides. Larga a mão dos malucos aí fora querendo fazer... Dinheiro nos seus cliques. Larga a mão. Vem para o bom senso. Eu tenho mais de 6 ciclos alamôs e esteroides. Eu sei que essa porra vai matar você. Porque eu digo que eu escapei fedendo. Vai ter gente que vai vir aqui assim... É, não toma mais porque escapou. Imbecil, você vai morrer. Pois é. Eu te vejo lá na cova. Porque é para onde você vai. Beleza? Ok. Repasse o vídeo. Ajuda o velhinho. Please. O canal precisa de vocês. Dá o apoio. Valeu? É isso aí. Próximo vídeo. Já, já. Vem aí. Não vai embora. É vídeo todo dia. Todo dia sem parar. Yeah. Peace.